A EVE Air Mobility vai receber, em 2023, o impulso milionário via BNDES. Com isso, a subsidiária da Embraer, dedicada aos trabalhos com veículos elétricos de pôos de decolagem verticais, está cada vez mais perto de alcançar os céus das grandes cidades. Olha só! 2023 chega com o impulso milionário via BNDES para a EVE Air Mobility, a subsidiária da Embraer, que atua no ramo de aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais. R$ 490 milhões do Banco Público Brasileiro serão destinados para financiar os trabalhos da empresa. O investimento será usado principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, existem 250 reservas de EVETOLs da EVE Air Mobility. São modelos voltados principalmente para voos de curta distância nas grandes cidades, sem emissão de ruídos e poluentes. A primeira linha de crédito do BNDES deverá ser concedida pelo Fundo do Clima, focado em negócios e projetos que buscam mitigar as mudanças climáticas e reduzir as emissões de carbono. Já a segunda linha de crédito deverá ser concedida pelo Financiamento e Empreendimentos de Inovação, um programa de longo prazo do BNDES voltado para projetos industriais que geram benefícios sociais, como mobilidade urbana, geração de energia, educação, saneamento, entre outros. O plano da empresa brasileira é começar a operar o serviço de táxi aéreo no céu dos grandes centros até 2026. Os voos deverão começar pelo Rio de Janeiro, Miami e Londres. A novidade pode custar menos que pagar por um táxi executivo e vai funcionar como o Uber, ou seja, com pagamento e reserva de corridas pelo celular do usuário. O vazamento de um fluido refrigerado, identificado na cápsula Soyuz, que está acoplada à Estação Espacial Internacional, chegou a impedir uma atividade extraveicular, que seria realizada por cosmonautas no mês passado. Mas o problema pode ser ainda pior, prejudicando o cronograma de retorno da tripulação à Terra. Uma das alternativas que vêm sendo estudadas para esse resgate inclui a participação da empresa espacial de Elon Musk. Vamos conferir. No mês passado, um grave vazamento foi identificado na cápsula Soyuz MS-22, acoplada à Estação Espacial Internacional. Ela seria usada para trazer de volta à Terra os três tripulantes que levou até lá, os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, além do astronauta norte-americano Frank Rubio. As análises sobre a dimensão do problema ainda estão em andamento, mas, de início, as informações são de que o líquido vazado é essencial para regular a temperatura da cabine da tripulação. Diante disso, a Roscosmos e a NASA começaram a estudar alternativas para o retorno da tripulação, enviada em setembro de 2022 para uma missão de seis meses no laboratório orbital. Uma das possibilidades levantadas pelas autoridades russas é o envio de outra cápsula Soyuz para a estação em um voo de resgate. Por parte da NASA, uma ideia pensada junto à SpaceX está em adicionar três assentos na cápsula Crew Dragon, enviada em outubro do ano passado para o laboratório, com quatro tripulantes. Segundo a agência de notícias Reuters, as conversas também sugerem que a empresa poderia lançar uma espaçonave Crew Dragon de backup para realizar a busca. A tripulação da Estação Espacial Internacional não está em perigo imediato com a situação, mas a preocupação pode aumentar caso o complexo passe por alguma emergência e precise ser evacuado.